Eu ouvi palavras, ditas com carinho, de que na vida ninguém é feliz sozinho E você é um alguém que sempre me fez bem Me protegeu e me tirou de todo o perigo E quando eu precisei você chorou comigo, valeu por você existir É tão bom te ter aqui Eu rezo e peço pra Deus cuidar A sua vida vem Eu não saberia acordar todo dia, olhar do meu lado e não te sentir Não me aceitaria olhar mais espelho, sabendo que um dia te deixei partir Eu não imagino como seja o mundo, sem você por perto eu não posso seguir Me desculpa por tudo que fiz, se te fiz infeliz e nunca admiti Te amo O seu sorriso era só da boca pra fora Desde o início eu senti, eu percebi Mas eu não queria aceitar Valorizei cada segundo do seu lado Mesmo sabendo a dor de um minuto sem você E na esperança de um dia bem melhor Eu teimava em acreditar O seu sorriso era só da boca pra fora As vezes acho que devia te dizer mais vezes Que te amo e que te quero mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir Tá falando mal de mim, depois quer andar do meu lado Se nós quer te domar, fica pra Oceane, vai Caralho Tá falando mal de mim, depois quer andar do meu lado Se nós quer te domar, fica pra Oceane, vai Caralho Solta Gustavo Martins, vai Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Que te faz esquecer todas as outras Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Não precisa dia e nem hora pra chegar Na portaria do meu coração Já tem seu nome Pode entrar Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque ser alguém perfeito Que você tanto espera Eu era